A Frente Parlamentar da Pesca realizou hoje a primeira reunião nesta legislatura. O novo presidente da Frente, o deputado Kleber Verde, quer criar na Câmara uma comissão permanente para o setor pesqueiro e também consolidar as conquistas do ano passado. É uma nova diretoria que se forma na perspectiva de consolidar esse trabalho feito tão bem na legislatura anterior. A Frente Parlamentar da Pesca, ano passado, na legislatura anterior, foi importantíssima para a aprovação, por exemplo, da Lei da Pesca, Lei das Colônias, a criação do Ministério da Pesca. Portanto, nós entendemos que é preciso consolidar ainda mais iniciativas que vêm a beneficiar o pescador. Por exemplo, nós precisamos aqui consolidar a Comissão Permanente da Pesca. Principalmente, uma vez já criado o Ministério da Pesca, entendemos a importância da Comissão Permanente, que vai trazer projetos e debates importantes e que vai ajudar a desenvolver ações e mecanismos para que o governo possa ter como sugestões e contribuição do Legislativo para implementar e, obviamente, fortalecer cada vez mais a pesca e a agricultura no Brasil.